Daí eu fui vendido pra fora, né, fui pra Suíça, só que eu tive um problema de passaporte, antes de passar, tem que dizer isso aqui, que a galera pensa, pô, eu falo pra Suíça, mas não aparece e não resiste, vou explicar pra vocês que não aparece e não resiste, por quê? Porque eu falsifiquei meu passaporte, tá, falsifiquei meu passaporte, foi uma proposta muito grande, dinheiro na época, lógico, eu quero saber do dinheiro da minha, pra sustentar a minha família, entendeu? E a gente se seduziu pelo dinheiro, acabou que a gente aceitou fazer a trambicagem, nosso dialeto aqui. Deu miguel no passaporte? Deu miguel no passaporte, só que aí eu não tinha reservista, tá, não tinha reservista, tá aí, descobriu depois de dois anos já na Suíça, no base, eu joguei no maior clube da Suíça, pô, deve ser base, entendeu? Só que aí descobriram, né, numa denúncia eu fui disputar um torneio pelo base, caiu na chave do São Paulo, o São Paulo tinha a base, pô, todo mundo sabia qual era irmão do Ares, me viu lá, pô, mas ele é estrangeiro, ele não conta como do país, e eu tinha a minha inscrição como se fosse do país, entendeu? Daí os caras descobriram, denunciaram, souberam, foram atrás. Durante dois anos tivemos a de bala Suíça? É, bala Suíça. Não, na verdade eu não tive nem passaporte Suíça, eu tive o passaporte português mesmo. O que é que todo mundo fazia? A verdade é essa. Só estourou pros grandes, mas um monte de pequeno também tinha passaporte. Dava um jeitinho, né? Naquela época estourou pra Cafu, Dido e tudo, porque os caras eram pica das galáxias, entendeu? Aí todo mundo deu à tona num jogo, acho que foi fantástico, deu todas as coisas de esporte, né? Naquela época era só programa de TV, não existia redes sociais. Só que pra, por baixo assim, acho que mais de mil e quinhentos jogadores brasileiros tinham passaporte português, pô. Era muito fácil, mano. Eu ia aproveitar, o cara pagou uma milha, mano. Imagina, o cara pagou uma milha pro meu pai pra fazer o passaporte, eles pagaram pra gente fazer o passaporte? Um milhão, um milhão. Como é que não faz? Na época, um milhão ali, mano. Na época. Como é que não faz, pô? Caralho, mano. Entendeu? Eu acho que eu fazia hoje. O quê? Olha, Adbala jogando na Suíça, tem conta na Suíça também, né, Adbala? Tem, mas eu tive uma porra de uma carta, o quê? Acho que tem meio ano atrás, porque lá na Suíça, se tu não fechar a conta, tu se fode, tá? Tu se ferra mesmo, não tem jeito. Aí eu não fechei a porra da conta, irmão. Aí ficou rolando, 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 quando veio, veio uma carta. Tá até lá, falei assim, eu vou me pegar agora lá no Brasil pra me pagar. Não vou mais pra aí, né? Vou pagar porra ninho, meu irmão. Pra me achar fim, né? Já sabe, meu irmão.